Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. E hoje trazemos para vocês previsões, que é o assunto que o pessoal mais gosta aqui do canal, pede vídeos novos todos os dias, trazemos vídeos novos para vocês todos os dias e agora previsões exclusivas que você não vê em nenhum outro lugar, vê com exclusividade aqui no nosso canal. Pois bem, a médio e paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui do canal, trouxe novas informações. Olha só o que ela disse, gente. Ela disse que pode estourar mais um escândalo, mais um, na política. Ela falou o seguinte, muitas coisas ainda serão postas para fora pela Lava Jato. Vêm grandes escândalos surgindo e políticos até querendo fugir do Brasil. Então vai estourar novos escândalos aí na política, na Operação Lava Jato, vai ter político que vai querer fugir do Brasil. Muita coisa, né, gente? Então aguardem e confiem, porque quando Tânia Macedo fala o negócio acontece, viu, gente? É isso, eu vou ficando por aqui. Você pode comentar o que você achou dessas informações aí, deixa seu comentário, sua opinião que eu quero saber. Fico por aqui. O meu Instagram, arrobandreapontes, esse que está na tela, sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos ou está chegando pela primeira vez e não é inscrito ainda, está esperando o quê? Se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, né, gente? Porque aqui no canal, vocês sabem, tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever não, tá bom? Continue sempre ligado no canal, agradeço a vocês que nos assistem, que interagem, que comentam os nossos vídeos aqui, é muito bom ter vocês aqui todos os dias e a gente se vê em outro vídeo, então até o próximo, hein? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, é sempre muito bom falar com vocês e olha só, hoje teremos novas previsões, previsões aí trazidas pelas médio e paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui do canal. Pois bem, a Tânia Macedo vai nos contar, na verdade ela contou aqui pra gente, algo pra 2021, né? Ela vem trazendo uma série de previsões exclusivas aqui pro nosso canal, que você não vê em nenhum outro lugar. Ela falou que em 2021 teremos grandes mudanças aí entre os países, pode ter até uma possível guerra, gente, uma possível guerra entre os países, né? Então é uma informação exclusiva e trazida pela médio e paranormal a Tânia Macedo, né gente? Vamos aguardar esse conflito, digamos assim, tá? Mas é isso, eu vou ficando por aqui, é meu Instagram, arroba andréponte, sigam lá, convido vocês pra acessar o nosso site colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês todos os dias. Agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem, tem vídeos novos e informações novas pra vocês todos os dias. Então não deixa de se inscrever não, tá bom? Agradeço a todos que nos acompanham, que assistem os nossos vídeos e a gente se vê em outro vídeo então até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam bem-vindos em mais um vídeo, você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também sejam bem-vindos e olha só gente, hoje teremos previsões, informações aí trazidas pela médium paranormal Tânia Macedo, viu gente? A Tânia que sempre nos traz informações, previsões, acerta tudo o que fala, porque quando ela fala, sai de baixo porque a coisa acontece. Demora um pouquinho, às vezes, mas acontece. Pois bem, ela vai falar um pouquinho sobre 2021, ela fez uma revelação bem importante, gente, olha só o que ela me disse. Ela falou que em 2021 poderá surgir uma nova plataforma de comunicação, isso mesmo. Como assim? Vou explicar. Alguma plataforma que seja mais eficiente do que o WhatsApp e do Facebook é... Será que o Facebook e o WhatsApp já eram? Então vamos aguardar. Tânia Macedo disse que em 2021 está surgindo essa nova plataforma de comunicação. O que será? Como vai ser? A gente vai ter que aguardar. Então a notícia é trazida em primeira mão, ninguém falou isso, é informação exclusiva para vocês aqui do nosso canal. Então é isso, gente. Fico por aqui. Meu Instagram, arrobaadreponte. Sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês também para acessar o nosso site colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é escrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, né, gente? Porque aqui no canal vocês sabem, tem vídeos novos e informações novas para vocês todos os dias. Então, não deixe de se inscrever, continue sempre ligado, agradeço a todos vocês que nos acompanham, que assistem os nossos vídeos, que interagem, que comentam comigo. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo e continue ligado no canal. A gente se vê em outro vídeo. Então, até o próximo, hein? Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos em mais um vídeo. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que nos assiste aqui todos os dias, seja bem-vindo também. Bom, gente, sem enrolação, vou trazer previsões aí feitas pela Médio e Paranormal, a Tânia Macedo, que vocês já conhecem aqui do canal, né? Faz muito sucesso, o pessoal gosta muito. Pois bem, a Tânia Macedo trouxe novas informações. Previsões, na verdade, essas previsões de como vai ser o ano de 2021. Ela fez um resuminho aqui, vou ler para vocês o que ela me disse. Olha só, ela disse o seguinte, o ano de 2021 vai ser de muito abalo na economia de grandes potências. Banco se reinventando. alguns bancos vão quebrar e a grande alta dos bancos virtuais vai ser destaque de agora em diante. Então, muitas potências vão ter problemas, né? Bancos vão falir, vão quebrar e os bancos virtuais vai ser a sensação, vai ser o que a gente vai ter em 2021. Então, foram as informações da Tânia Macedo. Anota aí para a gente esperar isso se concretizar, porque quando a Tânia fala, acontece mesmo, né, gente? Então é isso, comenta aqui embaixo o que você achou dessas informações, deixa seu comentário, sua opinião, que eu quero saber, tá bom, gente? É isso, vou ficando por aqui. Quero lembrá-los que meu Instagram é arroba andréponte, sigam lá, espero vocês por lá, convido vocês para acessar o nosso site colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Então não deixa de se inscrever não, tá bom, gente? E a gente se vê em outro vídeo, né, com certeza, aqui no canal. Continuem ligados, hein? Até o próximo vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sou André Pontes, do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. E olha só, gente, no vídeo de hoje teremos previsões e informações trazidas pela médio, pela paranormal, a Tânia Macedo, né, gente? Ela já havia falado em vídeos interiores que a gente fez aqui no canal, no primeiro semestre desse ano, ela falou que poderíamos ter falta de alimento aí no próximo ano, em 2021. E ela traz novas atualizações para a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar o que ela disse. Eu anotei aqui, ó, ela falou o seguinte, o que eu falei em vídeos anteriores, né, ela já havia falado em vídeos que a gente divulgou aqui no canal, não é a primeira vez que a gente está falando desse assunto, tá? Em relação a alimentos, ainda vejo muitos agricultores perdendo suas plantações e também fechamento de fronteiras e a falta de alimento nas prateleiras. Então, foi o que disse a Tânia Macedo. Então, em 2021, poderemos ter falta de alimento nas prateleiras. Talvez, né, acredito porque alguns agricultores vão perder plantações por algum motivo, né, que a gente vai acompanhar ainda, né? Então, vamos aguardar, infelizmente, essa previsão, né, acontecer. Mas é isso, né, gente? Vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas informações, deixa seu comentário, a sua opinião, que eu quero saber também, tá? Previsões exclusivas trazidas aqui pelo nosso canal, você não vai ver em nenhum outro lugar, é exclusiva. Fico por aqui, meu Instagram, arroba andréponte, sigam lá, convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, né, gente? Porque aqui no canal, vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever, não, continue ligado no canal e a gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo, hein? Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos aqui em nosso canal, em nossos vídeos e olha só, gente, hoje falaremos sobre previsões, previsões trazidas pela médio paranormal, a Tânia Macedo, né, que sempre nos manda previsões, informações do mundo espiritual e hoje, ela, na verdade, ela já havia falado que alguns lugares do Brasil teria incêndio, fogo e tudo mais, acertou e olha só o que ela nos diz, ela trouxe novas informações, novas atualizações, ela fala o seguinte, ó, como falei em vídeos anteriores sobre muito fogo em várias situações, ainda vejo mais até o final desse ano, ou seja, até março de 2021, precisamos ter cuidado com incêndio e a possibilidade de acontecer mais uma pane elétrica em algum lugar do Brasil, igual a que houve no estado do Amapá, tá, então foi o que disse a Tânia Macedo, então pode ter uma pane elétrica ainda esse ano em algum estado do Brasil, igual aconteceu no Amapá, então não vai parar por aí, infelizmente, tá, então essas foram as informações da Tânia Macedo, né, vamos aguardar aí, porque quando ela fala, duvida não porque acontece, infelizmente, alguns casos acontecem, né, nem sempre são previsões positivas, mas ela fala sempre a verdade. Então é isso, gente, fico por aqui, meu Instagram, arroba André Ponte, sigam lá, convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, né, gente, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês. Então não deixa de se inscrever, não, continue ligados no canal, tá, agradeço a todos que nos acompanham, que assistem os nossos vídeos, que comentam, deixa seu comentário aqui nesse vídeo. vídeo, muito obrigado por ter vocês aqui, a gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, olha só, gente, sejam bem-vindos, vocês que nos assistem aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. E hoje falaremos com vocês sobre previsões, isso mesmo, previsões trazidas pela Médio e Paranormal Tânia Macedo. E vocês que acompanham o canal sabem que no primeiro semestre, agora, desse ano de 2020, ela falou, né, que provavelmente algum lugar do Brasil ficaria sem internet por alguns momentos, alguns dias, algo assim. Ela falou, o vídeo está registrado aqui no canal. De fato, aconteceu isso, né, a gente está vendo lá no Amapá que está sem energia, está se restabelecendo aos poucos, ainda não voltou até ontem, não tinha voltado. E internet, se não tem energia, não tem internet também, como a Tânia falou, ela acertou essa previsão. E olha só, ela trouxe novas atualizações, ela falou o seguinte, ó, que ainda vai ter um lugar que vai dar uma pane ou alguma plataforma vai sair do ar. Então, em relação à internet, vai ter mais algum outro lugar do Brasil aí que vai ter uma pane na internet, alguma coisa vai sair do ar, viu, gente? Então, vem mais coisas pela frente nesse sentido de algum lugar do Brasil ficar sem internet, tá? Então, vamos aguardar aí, né? Porque o que a Tânia Macedo fala, ela acerta, né? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Meu Instagram, esse que está na tela, arroba andréponte, sigam lá. Convido vocês para acessarem o nosso site, colunadatv.com. Curtir a página do Coluna da TV no Facebook. E agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo. Porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então, não deixa de se inscrever não. Continue sempre ligado no canal para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê em outro vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias, que assistem os nossos vídeos, que comentam, que interagem comigo. É muito bom ter vocês aqui. A gente se vê em outro vídeo, então, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E olha só, gente, hoje teremos previsões, informações aí trazidas pela médio e paranormal a Tânia Macedo, que vocês já conhecem aqui do canal, sempre nos manda previsões, informações do mundo espiritual. E hoje ela falou sobre essa pandemia, né? Quando passa? Quando isso acaba? Pois bem, olha só o que ela nos disse. Eu anotei tudo aqui e vou falar para vocês. Ela fala o seguinte, ó. No primeiro semestre de 2021 é que vamos ter algo em relação à melhora da pandemia, no caso, mas praticamente o vírus vai circular até 2023. Então, resumindo, no primeiro semestre do ano que vem vamos ter uma certa melhora. Só que o vírus vai circular até 2023, entendeu? Então, melhora mesmo vai começar a ter em 2021, né? No primeiro semestre. E o vírus continuará lá até 2023, né? Acredito que seja de uma forma mais leve, digamos assim, se é que a gente pode falar assim, mas pelo que disse a Tânia Macedo, até 2023, né, gente? Então é isso, as informações trazidas pela médio e paranormal Tânia Macedo. Fico por aqui. Meu Instagram, arroba andréapontes, esse que está na tela. Sigam lá. Convido vocês para acessar o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo. Porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos e informações novas para vocês, tá bom, gente? Então não deixa de se inscrever, não. Continue ligado no canal e a gente se vê em outro vídeo aqui. Então, até o próximo, hein? Tchau. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui. Olha só, gente. Hoje teremos novas previsões, novas informações, trazidas pela médium e paranormal Tânia Macedo, que vocês já conhecem aqui do canal. Pois bem, ela vai falar para a gente sobre o presidente dos Estados Unidos, o novo presidente, o que foi eleito, o que vai acontecer com ele. Vamos saber? Eu anotei tudo aqui o que ela falou, olha só. Ela disse o seguinte, que ele ganhou, mas não vai levar. Ou seja, vai ter sérios problemas de saúde em 2021. Provavelmente sofrerá um derrame. Ele se afasta e a vice assume com muito sucesso. Vejo duas mulheres no comando, provavelmente a mulher de Prime e a vice. Muitas causas humanitárias serão relevantes para elas e muito destaque para a esposa do presidente. Tudo que dizem sobre ele em relação à pedofilia é mentira. Ele só ganhou a eleição porque os americanos não tinham outra opção, nem estavam preocupados com o plano de governo. Não significa que ele levou porque iria modificar algo, e sim porque não tinham mais opções. Então foi o que disse a Tânia Macedo sobre o novo presidente dos Estados Unidos. Ganhou, mas não vai assumir porque vai ter vários problemas de saúde. Quem assume é a vice dele, uma mulher. Então vocês ouviram aí todas as informações trazidas pela médio paranormal Tânia Macedo sobre o novo presidente dos Estados Unidos. Muita coisa vai acontecer. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Meu Instagram, esse que está na tela, arroba andréponte. Sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês para acessarem o nosso site, colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos e informações novas para vocês. Então não deixe de se inscrever não, continue ligado no canal e a gente se vê em outro vídeo. Então, até o próximo, hein?